Bom dia a todos, passando aqui para lembrar-lhes que na próxima semana teremos o primeiro norte-nordeste da cidade de Quixeré, onde teremos os melhores jogadores aqui da região, teremos os melhores jogos, né, e é organizado pelo nosso amigo Panga, o Tiago e outras pessoas, e eles fazem o convite para que todos prestigiem, né, serão bem recebidos na cidade de Quixeré, uma cidade acolhedora, e os meus canais estarão transmitindo ao vivo, possivelmente na quarta-feira ou na quinta estarei lá, e quem quiser marque, forme os desafios para que eu possa filmar, isso é bom para a sinuca e para os amantes da sinuca. Um grande abraço a todos e vamos prestigiar, viu, na próxima semana já. Um grande abraço.